Uma aventura que sem querer quero ter Tu és loucura, és o meu prazer Uma aventura que sem querer quero ter Sejas falso ou puro, a sala tá escura É-me igual, só sei que tu és o mal que se procura ser Quando passas deixas tudo a crer Esquecer-se que tá à espera do nascer Do dia para seguir a vida, a vida normal Do mundo real, magia a desfanecer Ábre a cadáver És a ladra do tempo que me pôs a perguntar Quando é que eu deixo esta cabra? E eu tento, mas quero mais quando acaba, man Se queres mais pago, o preço alto deste salto Quanto mais alto, mais estraga por dentro Seis por dentro e acaba E eu agarro e agrada, mas de repente penso Larga, mas tu estás sempre à larga, tu me andas Há sempre alguém que sabe sempre onde tu andas Eu sei que curtes bandas, eu vi-te assim no PEC 6 Despedi e ofereci-te a sua bitch Porque é que tens que dar bilhetes, te dá a tua vida de merdês O brilho e o sarilha, borda, rastilho, airways Fazes-me voar depois de cair a pique Estou tão a sentir a chique, não sinto o DIC Eu só quero ouvir-te, até só ouvir-lhe o BIT Que me acorde e adormece tipo BIP 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 Eu já não posso mais Nós não somos iguais E o tempo foge de mim Eu já não posso mais Nós não somos iguais E o tempo foge de mim Eu sei, tu és Quem me tira o tapete debaixo dos pés Quem um dia me vai afogar no UTEJ É a minha loucura, mas eu já não sei se Eu sei, tu és mal É mesmo que sou burra, é mesmo que és Mas ainda assim és o amor que sonhava E que sempre eu quis ter Faz-me viver Faz-me viver Faz-me dizer Faz-me viver Faz-me viver Faz-me dizer Eu já não posso mais Nós não somos iguais E o tempo foge de mim Eu já não posso mais Nós não somos iguais E o tempo foge de mim O teu sabor na minha boca O teu cheiro na minha roupa Quem nos veja de fora vê que pares forte cá dentro E que este relacionamento vai de vento em poupa Mas tu sabes que eu tenho outra Aliás, tu sabes que eu tento outras Mas acabo sempre à tua porta Cheio de expressa morta a prometer que as deixo todas Porque acredito nisto tipo Bieber Bebi até ser um hepatite believer Quando te vi com o natural e tive fever Dá-me mais gasolina